Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor No, 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 no No, 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 no Na, 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 na... Na, 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 na... Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar Ah, ei, 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 ei É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando E são tantas marcas Tô na lanterna dos afogados E é uma luz Tô na lanterna, luz afogada Tô te esperando, ver se não vai demorar Tenho um coração, dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração, bem melhor que não tiveram Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te enchas de amargura Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura, dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre, dentro de ti Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Para sempre, dentro de ti De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu eu Se queres partir, ir embora Me olha, me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colha, madura do pé Salve, salve essa nega que a Xela tem Te carrego no colo e te dou minha mão Minha vida depende só do teu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostro um caminho agora Me mostro um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego não quer ir embora De acho ele tem que querer Oh meu Pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense aonde eu for O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando alegria Tchau 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 Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Suportando meu desejo tão antigo Me feche os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoa os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras boas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva de querer Por quantas vezes me dá raiva de querer Falta coragem pra dizer que nunca mais Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras pontas não consigo te esquecer Te esquecer Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber que eu Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Acorde uma mulher pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhar E me entregar sonhando Não há como negar Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Se eu sou assim Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Tão mais Tão mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Um garoto só Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Algo me passa Por ti eu sinto E quando estás tu Eu sei Eu sei Que o amor se me escapa Eu sei Eu sei Eu sei Isso me gusta Llegou o momento De abrir o coração Assim De entregarme Sin miedo Al amar Dime Por que eu sinto calor En invierno E por que tudo Ha cambiado Desde que tu estás Desde que estás aqui Sabes Tu me provocas Tu me provocas emociones Deshechizado Deshechizado La vida vuela Sin condiciones El viento gira El viento gira No hay quien lo pare El destino Nos une Mas é hoje que devo decidir qual é a porta E estou seguro de que meu lugar é junto a ti O meu é junto a ti, sabes? Tu me provoca as emoções Um síntoma de amor A prova já está escrita em mim Tu me devolves as ilusões Te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Eu sou sempre mais bem distante É conhecida minha validade constante Tu has cambiado a minha forma de ver É por ti que a volta a mi a primavera Tu me provoca as emoções Um síntoma de amor A prova já está escrita em mim Tu me devolves as ilusões Te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Tu me provoca as emoções Um síntoma de amor A prova já está escrita em mim Tu me devolves as ilusões Te sinto como a nadie Te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Eu sou sempre mais bem distante É conhecida minha validade constante Tu has cambiado a minha forma de ver É por ti que a volta a mi a primavera Tu me devolves as ilusões Te sinto como a nadie A prova já está escrita em mim É por ti que a volta a mi a primavera E nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal E acho que é tão normal Pra que Estivesse sempre com você Na rua Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber Não estou disposto A esquecer O seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jove suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Jove suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Música Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado Tomaria banho gelado Eu morreria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu desejaria Eu desejaria Eu daria todo o céu de vermelho Eu daria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a mulher Viajaria a prazo pro inferno Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado No inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Você Por você Por você Por você Oh 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 Eu mudaria até O meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Um dia vestido Por você 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 Muito, muito, muito obrigado por tudo e pelo carinho. Até uma próxima. Uma folha qualquer eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois discos temgua da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estangu Pinto um barco, a vela branco Navegando é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grenado em volta Colorido com suas luzes E se afixar, basta imaginar E ele está partindo o ser lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho o navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar um segundo Gira um simples compasso E num circulo eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando chega num muro E ali, logo em frente, a espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos Pilocar, não tem tempo Nem piedade, nem tem hora De chegar, sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim, descolorirá Uma folha qualquer eu desenho o sol amarelo Que descolorirá E com cinco cincetas Eu faço fazer um cartão Que descolorirá Gira um simples compasso E num circulo eu faço um mundo Que descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorei Parece cocaína Mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço E da solidão Descompasso O desperdício Herdeiros são agora da virtude Que perdemos Há tempos tive um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Ah não temos mais nem isso Sonhos Sonhos vão O resto é imperfeito Disseste que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Eu grito a cortaria Não só a tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos Nem os santos Tem ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos O encanto tá ausente E a ferrugem no sorriso Só a casa estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é porta pressão Ter vontade é ter coragem Lá em casa tem o poço Mas a água é muito limpa E aí Lá em casa tem o poço Seja com a água é muito limpa E aí Compação E aí E aí Não é preciso propagar a luz Eu fecho os olhos, tudo bem No caleidoscópio, sem lógica Eu quase posso ouvir a sua voz E sinto sua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de duvir Nesse nosso relógio, Senhor Se tudo tem que terminar assim Que o teu amor seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Vou pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de duvir Nesse nosso relógio, Senhor Se tudo tem que terminar assim Que o teu amor seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de duvir Nesse nosso relógio, Senhor Se tudo tem que terminar assim Que o teu amor seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Nesse nosso relógio, Spirit pneu, canse minusizi Com o teu amor ficou Little ними na nossa fé Aceitiva, né O teu amor sigo Se tudo tem que terminar E se tudo tem que continuar Todas as minhas 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 Quando escuto a sua voz Estremeço, me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como o beijo que ficou no mar Foi bom Fim, como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer O quê? Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não te esqueço Dei que amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não te esqueço Dei que amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Mas tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não te esqueço Dei que amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não te esqueço Tem que amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Amor Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos Que tirei Amigo Eu me desesperava Sei que assim Falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos Te tirei Amigo Eu me desesperava Sei que assim Falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho 25 anos Tenho 25 anos De sonho e de sangue E de América do Sul Mas por força do meu destino Um tango argentino Me vai bem melhor Que luz Sei que assim Falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Corte a carne de vocês Tenho 25 anos De sonho e de sangue E de América do Sul Mas por força do meu destino Um tango argentino Me cai bem melhor Que um blues Sei que assim Falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Corte a carne de vocês Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome não Me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada De novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome não Me abandone Jamais Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome não Me abandone Jamais Não me abandone Jamais Não me abandone Não me abandone Jamais 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 Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura eu finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida não para A vida é tão rara A vida é tão rara Tão rara Música Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top, moda, macrela na passarela Eu tava só, sozinho Mas solitário que em Paulistão Eu canso na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do Circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te amar, que tanto te amar Que muito, muito te amar, que tanto te amar Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama... Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu, Quero ser seu, Quero ser seu papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu toque o modo Uma crela na passorela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que mandar de rock E um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero ser seu, 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 papá Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol Mama, o mama, o mama Quer-se seu, quer-se seu, quer-se seu, quer-se seu, papá Mama, o mama, o mama Quer-se seu, quer-se seu, quer-se seu, papá Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque e ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Sim, me deu a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Agora era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que que a vida vai fazer de mim? O que que a vida vai fazer de mim? Ou você é um louco a perguntar O que que a vida vai fazer de mim? Não, não é um louco a perguntar Eu vou deixar de mim Ou um louco a perguntar Sabe a perguntar mas era um louco a perguntar Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para o coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez nós Somos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer Eles me deram as chaves Que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Um dia depois o outro Como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez nós Somos quem podemos ser Somos que podemos ter E aí E aí E aí Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem dúvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Também tem Somos quem podemos ser Somos que podemos ter Que os ventos às vezes erram a direção Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos vóis E nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer Agora vem você dizer Amor Que eu errei com você E eu só sim Pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer Vem você dizer Vem você dizer Amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Vou ligar o som E apagar a luz Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Eu era mesmo triste Eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos vóis Sem pensar em ter que esquecer você Agora vem você dizer Amor Eu errei com você E só sim Pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer Vem você dizer Amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Eu ligo o som E apagar a luz Ainda lembro 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 Legenda Adriana Zanotto Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sem, não é questão de aceitar Sem, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sem, não é questão de aceitar Sem, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você De ciúme de você Você me fez falta Sim Sim Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Asas Mas volta pra casa Se a vida 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 Número Como você Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.